Cara, se por acaso eu na porra da seleção de casas, o chapéu seletor me mandasse pra Lufa-Lufa e em seguida, ou antes, o Quinzé estivesse lá e fosse pra Lufa-Lufa, eu me jogava do castelo. Eu subia, me jogava do castelo, eu me jogava de cabeça de quina, assim, na mesa lá do bagulho, eu comia comida até engasgar, pegava a varinha assim, ó, ia chegar assim, Dumbledore, por favor! Tentava mamar ele, ele me matava, alguma coisa, mano. Se eu fosse da mesma casa do Quinzé, eu churrascaria.